E tem 7 processos, 48.500, 7.69, 2012 e 65. Resultado da primeira revisão para a ferroperiódica da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural do Alto do Paraíba Limitada, a partir de 31 de agosto de 2012, consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 48 de 2013. Diretor relator, doutor André Pertone. Aqui mais um processo de revisão tarifária de uma cooperativa, onde a gente aplica as regras recém-aprovadas da revisão tarifária das cooperativas. Na pauta agora, como anunciado pelo secretário, a CEDRAP, que é a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto do Paraíba Limitada. Essa permissionária tem um contrato de permissão de número 1-2008. E esse contrato definiu como 31 de agosto de 2012, como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária. Logo em 21 de maio de 2013, instaurou-se a audiência pública 48 de 2013, por intercâmbio documental, que foi feito no período de 23 de maio a 21 de junho de 2013, com vista, então, a obter os subsídios para o processo tarifário, que vai vigorar retroativamente a 31 de agosto de 2012. Os cálculos foram feitos pela SRE, por meio da nota técnica 314, e no que diz respeito às perdas, a SRED se manifestou na nota técnica 169, de 10 de julho de 2013. E a Procuradoria da ANEL conheceu da Minuto de Resolução Homologatória e referendou ao relatório, passa a fundamentação. Aqui estamos definindo o fator X, que vai ser considerado nos reajustes tarifários da CEDRAP, até a próxima revisão em 3,15, componente PD de 1,15 e o componente T aqui de 2%. A receita requerida da cooperativa corresponde à receita que é compatível com a cobertura dos custos operacionais, e essa receita é composta pela parcela A e pela parcela B, e, nesse sentido, a proposta da área técnica é de uma redução de 25,26%, ou seja, o reposicionamento tarifário negativo de 25,26%. E aqui, no que diz respeito à parcela A, nós temos que, para atender o dispositivo da Resolução 554, a apuração da parcela A, então, ela vai preservar aquela proporção na receita requerida do processo tarifário anterior, e essa proporção vai ser refletida, de maneira que o efeito do crescimento do mercado verificado 2011 e 2012, ele foi capturado, também refletido linearmente no custo da energia, da demanda e dos encargos tarifários. Também nos termos da Resolução 554, de 2013, não será definido, nesse momento, o nível de desconto do aturge e da tarifa de energia. E o limite de perda regulatória, foi calculado, no caso, então, pela SRD, pela nota técnica 169, observou-se que as perdas globais da CEDRAP foram definidas como o menor valor do histórico disponível da permissionária, uma vez que esse valor é menor que o resultante do procedimento simplificado. Então, é feito, temos o procedimento simplificado e o apurado, e emprega-se o menor valor, no caso da CEDRAP, foi adotado o menor valor do histórico, considerando que esse menor valor do histórico, mesmo assim, é menor que o encontrado no procedimento simplificado, atendendo a metodologia do módulo 7 do PRODIS. E, dessa forma, então, o valor das perdas regulatórias calculadas para a CEDRAP vai ser de 7,68% na distribuição, e aqui está considerado perdas técnicas e não técnicas em relação à energia injetada à medida. É um valor de perda até baixo, porque aqui, vejam só, não é só a não técnica, tem as perdas técnicas também, que elas, por si só, correspondem, em média, aí, o número que tem como referência seria 7,5%, então, praticamente, não tem perda não técnica na CEDRAP. Sobre a parcela B, nós temos, então, que refletir os custos operacionais, da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos, e a resolução 537 traz a fórmula, obedecendo a metodologia do PRORET, de tal sorte que a parcela B expressa pela soma desses componentes, ela resulta em R$ 6.828.636,79. E aqui na tabela nós temos discretizados esses valores de custo operacional, receita irrecuperável, custo anual de ativo e a parcela B. Nota-se que a parcela B definida no processo de revisão de revisão sofreria uma redução de 51,17% em relação ao que vem sendo praticado, sendo estabelecida no patamar de R$ 4.819.000,00, aproximadamente. E a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET define que as variações na apuração da parcela B não poderão ser maiores que 30%, em termos absolutos, razão pela qual se determinou, então, um montante de R$ 6.828.000,00, que corresponde, após o fator de ajuste de mercado, a redução de 30,81% em relação à parcela B atual. E o resultado da revisão tarifária está apresentado aqui na tabela 2, que conduz a um reposicionamento de menos R$ 25.26,00, advindo da variação da parcela A de zero, e a redução da parcela B de 30%, 30,81%. Não há componentes financeiros a ser considerado no cálculo do reposicionamento. A neutralidade dos encargos deverá ser apurada. Não está sendo considerada. E aqui a gente mostra o gráfico apresentando essa variação da parcela B nos processos tarifários de 2011, de 2012 e o de agora. A gente percebe, nesse caso da CEDRAP, entre o gráfico de 2012 para o resultado da revisão, uma redução sensível da parcela B. O gráfico 2 mostra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. Então, nós temos que a parcela B representa 74,97% da receita requerida, enquanto que a parcela A, 25,03%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.766.2012, dígito 21, voto por homologar a revisão tarifária da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Alto do Paraíba, CEDRAP, em menos 25,26%, bem como o valor de referência de perdas regulatórias de 7,68% em relação à energia injetada medida. É o voto. A discussão é aqui, como dito pelo relator, a empresa, de fato, tem, a cooperativa, um belo desafio, que tem uma redução quase em um terço da parcela B, é o que aponta aqui a questão da receita requerida aqui pela metodologia. Então, de fato, ela tem um desafio em ajustar a sua vida real a esse limite regulatório. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por homologar a revisão tarifária da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Alto do Paraíba Limitada, CEDRAP, em menos 25,26%, bem como o valor de referência de perdas regulatórias de 7,68% em relação à energia injetada medida. Próximo item. Obrigado.